Cadê o barulho? Estamos de volta ao vivo pra todo o Brasil! Assim, encoste a sua cabecinha E conta logo tuas mágoas Todas para mim Por quê? Que história do meu ombro é tudo que não vai embora Linda, vou gravar essa música também Que não vai embora 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 Porque gosta de mim Quero ouvir assim Amor Porque eu vivo tão sozinho Não sei Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Quero ouvir assim Amor Amor Eu quero seu carinho Por quê? Porque eu vivo tão sozinho Não sei Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Tá bom, tá bom que esse negócio de ir embora não é comigo não O meu primeiro amor Saudade e palavra triste Quando se perde o grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a fim e a dor Igual uma borboleta Vagando triste por sofrer a flor Canta comigo assim Você nem sequer se lembra De ouvir a voz desse sofredor E corra por meu carinho Só um pouquinho do meu amor Meu primeiro amor Segura, Nilce Bom, que bom vocês aqui Deus abençoe Esqueci Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alevia São meus tristes Ais São tantos de dor E dos olhos Vocês É porque eu bem sei Quem eu tanto amei Quem eu tanto amei É porque eu bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais Muito bem Vamos pedir a bênção de Deus Coloque a mão no seu coração Curve a tua cabeça Eu queria aproveitar a oportunidade Para mandar um grande abraço Para o meu amigo Para o meu irmão Eu admiro muito você Querido padre Marcelo José Que está aí em Patos de Minas Nos assistindo com a sua família Que também é a minha família Obrigado pelo seu carinho Mais uma vez Você sabe que você é muito especial Rezo por você Todos os dias Porque eu sei que também Você reza por mim Sei que A sua família Viveu momentos tristes Nesses últimos dias Porque perdemos Um grande irmão O Antônio O Tonho Que a gente chamava Eu rezei por ele Gostaria de poder estar aí Com vocês Nesse momento triste Mas daqui de longe Eu lembrei Eu lembrei do carinho Que ele sempre teve Para comigo Nas vezes que eu estive Em Patos de Minas E do carinho Da sua família Também do seu pai Da dona Julita Da sua mãe Dona Julita Do seu pai E de todos Seus familiares Que estão vivos Em Patos E que eu tenho Em meu coração Rezo por vocês Rezem por mim também Quero também Cumprimentar a senhora Minha madrinha Dona Odila Senhor Giovanni A senhora que esta semana Perdeu sua mãe Rezei também Pela sua mãe Dona Odila Coragem Para os que creem Em vós Senhor A vida não é tirada Mas é transformada E desfeito O nosso corpo mortal Nos é dado Um corpo imperecível No céu Para aqueles que creem No Senhor A vida não é tirada Mas é transformada Lembro também Dos bons momentos Que vivemos juntos Em Rezende Em Porto Real Com a sua mãe Querida madrinha Dona Odila E meu padrinho Senhor Giovanni Que Deus possa Abençoar esta água Que você vai tomar E aspergir Sobre a sua casa Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Quero também Cumprimentar mais uma vez O nosso querido Padre Que está nos visitando Aqui do Congo É o Padre Padre Jacques Padre Jacques Dá uma bênção Do Congo para nós Padre Jacques Amém Obrigado Vamos aplaudir Agora eu vou traduzir Para vocês Ele disse Deus abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Não foi isso Padre? Foi justamente A língua Que o Congo Que Deus Todo-Poderoso Os abençoe E vos guarde Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Viu como já estou entendendo A língua do Congo Eu sei Léo Nascimento É com você Filho de cabelo Vamos aplaudir Léo Nascimento Obrigado pelo carinho Deus abençoe vocês Vai aqui no Pai Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele rastinho O perfume dela Que ficou no prasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi no cenário De um grande amor E a luz O que eu encontrei Me deixou mais triste Até semana que vem Se Deus quiser Obrigado pela notícia O brilho de cabelo No meu palentão Lembrei De tudo entre nós O amor de mim Aquele fio de cabelo Escofrido Já esteve grudado De tudo em nosso suor